Se não fosse por você, madrinha. Pra mandar os meus trabalhos pros professores, eu tenho que juntar centavo por centavo pra pagar uma hora de acesso à internet. Ai, minha filha, mas eu não sei nem o que te dizer. Eu sempre achei bom que você estivesse nas melhores escolas, mas eu tô vendo que isso só tá te trazendo dores. Não sabe como me dói te tratarem assim. É injusto. A vida. Não é justo. E disso eu não tenho dúvida. Mas não dá bola pra eles. Essa gente, esnobe, nem sequer vale a pena. Além do mais, nem vai voltar a vê-los. Você vai pra outra universidade. Que foi, Teresa? O que está passando por essa sua cabecinha louca? Nada. Nada, nada. Ai, tava pensando que é tão bom desabafar com você, madrinha. Em você sim, eu tenho toda a confiança. Às vezes, minha mãe não entende. Ai, mas eu sei. Eu sei que você compreende a minha necessidade de sair daqui. Ah, Teresa, Teresa. Você sabe que eu sempre vi em você a filha que Deus não me mandou. Sabe que eu vou estar ao seu lado sempre que precisar de mim, não é? Está chorando, Rosa? Você se saiu mal no treinamento? Eu tô super mal. Puxa, que coisa chata. E só faltam uns dias pra competição, Rosinha. Olha, não, não chora. Não chora, calma. Rosinha, olha, se quiser, vamos à lanchonete. Eu te pago uma bebida. Vamos lá, vamos. Poxa, Paulo. Meu plano de você levar a Teresa ao meu apê não funcionou. Não vai rolar. Nem me fala. Dois anos jogados no lixo. Mas que vingança boa você organizou com a ida, hein? A verdade é que ela foi muito mais além. Eu só propus que a Teresa nos visse juntos e... Você sabe como são as mulheres quando se trata de humilhar outra mulher. E olha que hoje acabaram com a Teresa, hein? O médico me examinou e disse que eu não posso fazer nada até terminar os exames. Ai, Johnny, eu não quero faltar ao meu treinamento. Não sei o que eu vou fazer. Bom, vamos amanhã. Eu te acompanho. É? É, olha, com certeza esse médico quer ter certeza de que está tudo bem, tá? Se quiser, eu peço permissão ao seu pai pra que me deixe faltar amanhã. Não, não, Johnny. Eu tô te pedindo, por favor, não conta nada pro meu pai. Rosinha. Eu não quero que meu pai saiba nada até saírem os resultados. Pra que a gente vai deixá-lo preocupado, Johnny? Ah, eu ia pedir pra minha irmã nos ajudar. Que pena que não te mandaram onde ela trabalha, porque com certeza ela nos ajudaria pra que te dessem rápidos resultados e voltasse a treinar. Ah, Rosinha. Ai. Já está há tanto tempo ouvindo essa música? Por que tá repetindo, repetindo, gosta dela tanto assim, é? Eu gostava. E muito. Mas agora eu ouço porque é... como uma lição pra mim. Uma lição que prometi que jamais vou esquecer. Do que está falando? Quer saber, madrinha? Eu percebo que agrado muito os homens. Mas como não iria agradar se é uma menina bonita, educada? Hum... Eu quero dizer que... Eu tenho algo que provoca os homens e que poderia aproveitar. Minha juventude. Minha beleza. Ai, filha, por que está falando isso? Porque eu decidi mudar a minha vida. Eu vou seguir um caminho realmente eficiente. O de dominar os sentimentos. Ser ou não ser. E eu sou. Mas, Tereza, antes de mais nada, você tem que seguir o caminho certo. Claro, madrinha. Claro que sim. Eu garanto que eu vou seguir um caminho muito certo. Certíssimo. Até a minha merda. Tereza, antes de mais nada, você tem que seguir um caminho certo. Tereza, antes de mais nada. Tereza, antes de mais nada. E depois da minha merda. Tereza, antes de mais nada, eu vou seguir. Tereza, antes de mais nada, você tem que seguir. Tereza... Como está, minha doce Joana? Aqui está o seu músico para tocar o que você quiser. Que tal o senhor lhe convidar para tomar uns drinks, hein? Ah, e você sabe muito bem que eu não bebo. Além do mais, não vem aqui para me distrair, porque eu tenho muito em que pensar. Anda, pode dar meia volta. Ou fala de uma vez, diz o que você quer. Que isso? Já desafinei. Por que esse jogo duro, Joana? Eu já falei muitas vezes que com você, eu quero tudo. Me conquista, me conquista. Se me tocar, me perde. Eu também já disse um monte de vezes, como você diz, que somos somente amigos. Eu sou uma mulher de respeito. É por isso que cada vez eu te quero mais, minha florzinha linda. Não, não vai pensar que eu sou mulherengo, hein? Se eu quisesse me aproveitar, eu ia atrás de outras mulheres. Não de você. Não, não. Deus me livre. Então corre atrás dessas outras de quem você fala. Tudo com moderação. Está vendo só? Nem com a música eu te impressiono. Eu estou aqui te paparicando e você nem dá bola. Se você visse as gringuinhas que foram me ouvir ontem no Garibaldi. Super bêbadas e super atiradas aqui com o bonitão. O que eu faço? O que eu faço? Adivinha. Eu vou ter que fazer uns exames e o Johnny vai me levar. Me escuta, por favor, Teresa. É que eu não sei o que fazer. Hoje eu passei um pouco mal lá no ginásio e... Me disseram que eu não posso treinar até fazer uns exames. Eu não quero deixar de treinar porque eu estou indo tão bem. E eu sei que eu posso ganhar essa competição. Até a treinadora diz que eu sou a melhor. O que eu faço, Teresa? O que tiver que fazer para conseguir o que você quer. É sério? É, Rosa. É isso que a pessoa tem que fazer na vida. Porque senão, nunca vai chegar a nada. E qualquer um vai poder te pisar como uma barata. Bom, pelo que parece, tudo foi perfeito, né? Ai, foi sim, meu amor, claro. Olha, me diz, onde você vai me levar agora? Porque temos que comemorar o nosso sucesso e o nosso namoro. Não, 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 não. Pera aí, pera um pouquinho, gatinha. Eu acho que fui claro quando combinamos de provocar a Teresa, mas... O nosso namoro é falso. Entre nós dois, Aida, não existe nada. 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 Ai, Armando, eu não queria te incomodar, mas... Eu estou muito preocupada. Acho que temos que conversar. Tá, mulher. Parece muito aflita, o que houve? Bom, é a Teresa. Está doente? Não, não, não está. É o comportamento, Armando, que ela está tendo. O que você quer dizer? A Teresa não nos dá nada além de satisfação, e você sabe... Me escuta, Armando, é que tem um professor que está fazendo umas propostas muito estranhas e eu não estou gostando. Que propostas? É que ele quer pagar essa faculdade tão cara. O que disse? É, ele quer botar ela para estudar nessa faculdade caríssima. Não que eu seja maldosa, mas na minha cabeça não tem razão para ele fazer isso. Não sabemos que intenção esse homem tem com nossa filha. Eu devia ter dito isso antes, Regina. E eu... Vou ter que falar com a Teresa. Como assim você não quer nada comigo? Aí, Eda. Nós já conversamos, eu fui muito claro. Para de ficar me seguindo. Nós dois, é... Não vamos ter nada. Porque apesar do que a Teresa fez, você continua pensando nela. Olha, pega essas fotos que usamos ontem para você continuar lembrando dela. O que você quer, Teresa? 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 Me chamou de Teresa, viu? É claro que você não pretende esquecê-la. Você que fica me lembrando dela, Eda. Eu já nem me lembro mais dela. Aham, tá, acredito. Desculpa dizer, mas dá para ver na sua cara uma coisa bem diferente. Você ainda gosta dela. Mas problema seu, gosto é seu, faça bom proveito. E não vou mais insistir. Mas você está trocando a mim por um lixo. Paulo, juntos nós podíamos ficar tão bem. Eu sou uma pessoa que te ama sem nenhum interesse, Paulo. Tá aberta. E aí, Rosinha? Ainda não está pronta? Temos que ir para fazer os exames. Exames? De que exames está falando, Johnny? O que você tem, filho, que ouve? Olha, não se incomoda comigo, não. Aproveita o seu tempo para chorar pela Teresa. Ou melhor ainda, vai atrás dela para não ficar sofrendo dor de cotovelo. Olha, Eda, se alguém está sofrendo agora, é a Teresa. Acha que ela não vai sentir minha falta? Por favor, Ana. Como vai, Paulo? Viu? Eu não disse. Que bom encontrar vocês dois juntos. Assim, não preciso ir na sua casa, Eda. Como sabia que a gente estava aqui, Teresa? Por favor. Como se eu não conhecesse a rotina do palco. Aliás, como vocês ficam bem juntos? Nasceram um para o outro. Eu pensei que não fossem voltar a te ver. Eu só vim dizer a vocês que o que fizeram me doeu. E eu não vou dizer que não. Mas eu sei esperar. E vai chegar a minha vez. E eu juro que vocês vão se arrepender. Essa hembra é mal. Essa hembra é mal. Essa hembra se dá año. Essa hembra não quer. Legenda por Sônia Ruberti